Pessoal, não se esqueça de deixar o like, não pega seu IP na descrição, deixa seu like também que me ajuda muito e fica com o vídeo. E aí jovens de YouTube pra mais um vídeo, eu sou Stronto, se você não é inscrito no canal eu convido vocês a se inscreverem, se você já é inscrito deixa seu like, ativa o sininho que o seu YouTube vai entender que você quer receber meus vídeos. E bom pessoal, hoje eu tô no novo servidor de Rankube que tá muito da hora e ele valoriza os VIPs, então caso você queira comprar seu VIP, vai lá na loja ou então dá barra site, eu acho que é o seu comando, pera aí. Você dá barra site e vocês vão lá no site e compram seus VIPs. E gente, aqui é o barra site onde você pode comprar seus VIPs e cada VIP que tem seu preço, o VIP mais barato ferro 30 dias que é muito bom aliás, você já tem aquele terreno gigante, é 7 reais apenas. E também o mais caro é terno, é 65 reais. Também tem os cashs que você pode comprar e cada cash é assim ó, 25 pontos de cash é 15 reais. Galera, lembra no início do vídeo que eu falei que o servidor valoriza quem é VIP? Então, caso você tenha jogado no servidor e gostado, você tem sua plot aqui. Aí é só você dar barra warp cidade VIP, você dá barra warp cidade VIP e daí você dá na cidade VIP. Aí você dá barra plot alto e vem pra sua plot 2, beleza? Aí os caras deixam umas máquinas aqui pra gente testar, pra ver como é que funciona. Aí a gente vai ver quanto de lucro que dá cada máquina e se dá pra upar elas. Primeiro, não dá pra upar as máquinas, é só os drops e cara, vai carregando o drop aqui e você vai pegando. Vamos ver quanto de money que dá, um combustível pra cada máquina. Galera, eu tô achando muito fofo aqui, dá uma olhadinha nisso. Os meus drops tão caindo, sei lá mano, esse tá caindo estranho. Eu não sei se esse é o mod que eu tô usando, se esse é a atualização do Minecraft. Bom pessoal, todas essas máquinas juntas dão 1 milhão de money, tipo em 2 minutos. Aí cara, se você comprou a primeira máquina, você tá rico. Também tem as warps aqui, que tem warp galinha, tudo mano. Porém, eu tô no Wither porque, sei lá mano, eu joguei no servidor. Bom pessoal, esse aqui é o Wither, a Easy Miner aqui e você vende ali seus itens. E bom pessoal, é esse o servidor, caso você queira jogar, entra aí e mano, fala que veio por mim. É isso, um abraço a todos, falou e fui. Bom pessoal, esse foi o servidor, caso vocês curtam, entra aí e joga. É bem divertido de jogar, tem vários ranks e tudo mais. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, então deixa seu like, um abraço a todos, falou e fui de novo.